A Receita Federal liberou hoje a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2023. Segundo o Fisco, nessa primeira etapa serão pagos R$ 7,5 bilhões a pouco mais de 4 milhões de contribuintes prioritários, como os idosos com 80 anos ou mais, pessoas com deficiência, professores e outros. Esse primeiro lote será depositado no dia 31 de maio. Para os próximos, a ordem segue a data de envio da declaração. Para verificar quando vai receber a restituição, o contribuinte deve acessar o ícone Meu Imposto de Renda no site da Receita Federal, ingove.br. Enquanto já tem gente consultando a data da restituição, muitos brasileiros ainda nem declararam o Imposto de Renda. Cerca de 10 milhões de pessoas. Então a gente aproveita para lembrar aqui que a data final para a entrega da declaração é o dia 31 de maio, semana que vem. E quem não declarar fica aí sujeito a multas e até a prisão, dependendo da gravidade do caso.